Salve, salve galera, Rádio Gaminari com mais um vídeo aí pra vocês, bora trazer mais um monte, mais uma atualização aí pra vocês aí Galera, acabou de sair aí o pack de reboque da equipe LP Moats, é mano, esse pack de reboque é conhecido aí já, né A galera já tá ligada qual é, é aquele pack de reboque da hora aí, que tem o baú carga seca, o baú refrigerado, a cegonheira e a granelera Lembrando aí que são reboques aí que funcionam em qualquer mapa, tráfego, reboque próprio e mercado de trabalho, beleza? A gente tá aqui gravando no mapa RC, eu tô aí com o Volvo FM também da equipe RC Shop, vovão top pra caramba aí Que tem vários opcionais, inclusive opcional aí de chasse rígido, muito top Galera, o seguinte, algumas considerações aí Essa primeira versão do pack aí, dessa atualização, você vai conseguir fazer o download dela aí na oficina Steam, tá? Então o link de download aí do pack atualizado aí da equipe LP Moats, direcionado para a oficina Steam Nos próximos dias aí vai sair mais uma atualização aí com adição aí de mais ou menos umas 80 skins E também vai ser liberado o arquivo aí fora da oficina Steam também nos próximos dias, tá? Mas a princípio a atualização sempre dele sai na oficina Steam primeiramente, beleza? Então bora aqui, agora aqui na compra de reboques LP Moats Vocês vão ver aqui, ó, a graneleira, né? A granelzinha que tá aqui, ó A granelzinha aí também tem as suas cargas próprias aí que vocês podem pegar Tem opcional de lona ali também Bem da hora, dá pra você escolher que é a cor da lona, né, mano? Granelzinha muito top aí Bem da hora Tem aqui a opção das barras laterais aqui abertas A granelzinha aqui aberta também Aqui nos opcionais aqui, mano, dá pra você tá trocando as lanternas Tem duas opcionais de lanterna aqui E aqui também dá pra você tirar um step ali se você quiser Belezinha? Aqui dá pra ter uma base E vai ter mais, né? Vai ter mais 80 skins aí E aqui o refrigerado também, né? Com várias pinturas aqui, ó Tem Belavé, a galera que curte aí o conjuntão lá da Sheila Belavé Dá pra fazer o conjuntão aí Bem top E vamos descendo aqui, ó Tem mais skins aqui, ó Essa aqui top, hein? Marvel aí, ó Bem da hora Várias skins aí E tem a cegonheira, mano Cegonheira também top aí, né? A galera já conhece Lembrando que quando você chega nas empresas lá Vocês vão encontrar aí a opção aí dos carros Que você tá levando também Ou ela vazia, né? Você pode rodar com ela vazia também aí No mercado de trabalho, né? Tem ela no mercado de frete lá, melhor dizer E aqui opcional É somente a roda ali que dá pra tá mexendo Então, recapitulando aí No primeiro momento Essa primeira atualização aí Para 1.40 É link da oficina Steam, tá bom? Nos próximos dias vai sair uma outra atualização aí, né? É... Daquele arquivo .scs Que você pode baixar aí Nalgum servidor aí E baixar É só colocar na pasta molde lá E também vai vir mais skins aí Mandar um salve lá pro Edson Mandar um salve aí pra galera da LPMolds É isso aí Tamo junto Obrigado aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Faz o game, valeu Tamo junto Eu fui Mas antes Se liga, hein? Ó Aí a nave, hein? Olha o rum Vem, bichão É, legal Esse aí é o vovão FM daqui Percebio Shopping Logo, logo A gente vai tá fazendo live E gameplay E esse voo também Não entendo que a gente não roda com ele A gente vai pôr ele pra rodar, né? Mas pôr ele pra chupar gasolina Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rádio Gamer Valeu Tamo junto E nós fumo Tchau Valeu Falou E aí E aí E aí E aí Tchau.